Canal Ria Mix CDs Brothers Godo e Dinho Pressão Simplicidade, carisma e competência A serviço da sua diversão Vai começar aquela sequência que os potentes do brega gostam Bora, bora, bora Vai rolar caqueado, vai rolar caqueado Vem, vem, vem Vem no caqueado, caqueado, caqueado Aquela sequência que os potentes do brega fazem caqueado Eles já estão presentes aqui Vai começar a sequência de Tecno Tecno Bora, maninho, bora detonar Bora, maninho, bora detonar Bora, maninho, bora detonar Bora, maninho, bora detonar Ó, 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 ó Ó como é que é, ó como é que faz Faz o caqueado, caqueado, caqueado Faz o caqueado, caqueado, caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Japa Gravações CDs Só no caque, vai Eu tô gostando de ver Ivan Macedo E o filho do Jack do Crocodilo tá na área E o filho do Jack do Crocodilo tá na área E o filho do Jack do Crocodilo tá na área E o filho do Jack do Crocodilo tá na área E o filho do Jack do Crocodilo tá na área E o filho do Jack do Crocodilo tá na área E o filho do Jack do Crocodilo tá na área E o filho do Jack do Crocodilo tá na área E o filho do Jack do Crocodilo tá na área E o filho do Jack do Crocodilo tá na área O show vai começar Vamos ajustar o som Você vai se apaixonar 1, 2, 3 1, 2, 3 X, X, X Vem aí, Júlio Bração! Esse conhece! Não alivia! Rostei dos S, S, S e P Vamos ajustar os Parabéns pelo cross Como dá-se essa galera Eu senti você Enquanto a gente ajustava A galera mandava ver Dançando tecnobrega Não queria nem saber Quando toca tecno A galera não quer parar É a onda do momento Chegou para ficar Enquanto a gente ajustava A galera mandava ver Dançando tecnobrega Não queria nem saber Quando toca tecno A galera não quer parar É a onda do momento Chegou para ficar Enquanto a gente ajustava A galera dançava Era tecno que rolava Ninguém sozinho ficava Enquanto a gente ajustava A galera dançava Era tecno que rolava Ninguém sozinho ficava Esse som original, a nave de Castanhal Sei que você vai curtir Você nunca escutou A galera consagrou Que cobra tá legal Esse som original, a nave de Castanhal Esse é o som imperial A na vida é estranhão Esse é o som imperial A na vida é estranhão Dinho pressão 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 E aí Lobão Liberadão Olha que a pressão tá aqui Aqui é a Nutella Hoje a gente trouxe Um pote de Nutella Júnior do Meirelles Tá com a mente Criminosa Falou hoje Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t É esse DJ que se destaca Aqui E os nossos dançarinos potentes do Brega Eles vão dar aula aqui na frente agora Vai arredar um pouco a mesa pra lá Só um pouquinho pra lá E os dançarinos vão fazer caqueada aqui na frente Quem quiser aprender a dançar, a hora é essa Isso, arreda só um pouquinho pra lá Ai, ai, ai Agora com o Márcio, tá afim de aprender a dançar Arreda um pouco a mesa pra lá E os dançarinos do potente do Brega tão chegando aqui E é com essa batida que eu vou chamar eles pra cá E vem fazer caqueada aqui na frente Quem quiser aprender a dançar o Brega, a hora é essa Ai, 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 ai E a oportunidade que balança o fogão Arrebenta só sucesso pra galera no salão Dá um show com intenção, um verdadeiro arrebentão Aonde ele chega, apoia o povo pra dançar Possui as quintagens, faz você desvirar A gente tá a galera, ele bota pra quebrar É DJ no meio, no estado do Pará Vamos nessa aqui, tentando a mandar ver Que essa galera é ligada em você Vamos nessa aqui, tentando a mandar ver Que essa galera é ligada em você Vamos nessa aqui, tentando a mandar ver Que essa galera é ligada em você Vamos nessa aqui, comanda com emoção Jogando na batida, vacilando o fogão Siga no Instagram, arroba rianmixcts N すергigando I kick in the base, I like it deep I work night times, I don't sleep Stride to be the best I can To judge a person, to see another man Two brothers, fall on the floor And a baron MC, got rhymes galore I don't play, I ain't no toy That's people's ascensor, boy DJ Reset Vem dançar, hoje se apaixonar Turbinado do cara, ele quem vai te conquistar Vem dançar, hoje se ensina o casamento Fazendo a galera dançar Turbinado do cara, eu vim dançar Vem dançar, hoje se apaixonar Vem dançar, hoje se apaixonar Vem dançar, hoje se apaixonar O pião da galera e o ofão é do Zohar De Mirociel, os sucessos vão alar Se traz uma zelada que eu quero é dançar Tô conversando o rabitão E eu vou me me matar Dançar, dançar, dançar com o rabitão Se prepare pra lutar, que o show vai começar A audição é o turbinado que agora vai tocar Show de iluminação, de beleza pra se ver É a tecnologia que arrepia, pode crer Pegue o seu pai e venha logo pra cá Com a potência desse som, você vai se impressionar Rolando sua embala, ele vai te envolver O turbinado que detona, faz o povo estremecer Vem meu gatinho, vem comigo pro salão A audição está tocando e conquistou meu coração Vem, vem, vem meu gatinho, vem comigo dançar DJ Keto e Jaios, todo mundo pra quebrar A audição é o turbinado que já vai tocar A audição é assim de arrepiar Show de qualidade que se morra Uau Hmm, can I touch it? Welcome to Best Automotive Sounds Eat too bum Cia do Lanche A referência em lanches no Pará Ronaldinho da CL Ronaldinho da CL KDJ Play a song Can you? There's not a problem that I can't fix Cause I can do it in the mix And if your man gets in trouble Just to move out on the double And you don't let it trouble your brain Cause the way Moves trouble down the drain How low can you go? Sonuka que vai Chega pra curtir, chega pra dançar Com o menino rubia, na vivirem do Pará Chega pra curtir, chega pra dançar Com o menino rubia, na vivirem do Pará Vai! É de dia de frecha, doida pra zoar Para a barcarina, onde vou lhe encontrar Gatinho bonito, vem logo pro salão Jota sonho está focando, é a pura animação A festa é do povo, que linda é você Burunçando com uma nave, esperando acontecer Venha logo, gatinho, me tire pra dançar Essa noite está bombando, não me deixa te esperar Essa noite está bombando, não se dançar Com o potente, agora vão tocar É o que sou, a sensação Com o que sou, ele é a sensação De Diego que comanda o show O potente vai tocar De Diego e o que sou a comandar Play a song, play a song, play a song Hey DJ Japa Gravações CD Quando chego na festa, quero me divertir Com essa parede, acho que a gente tá por aqui O Pará já conseguiu, da fissão e de arrasar DJ Andes e Cabi, detonando sem parar Eu vou dançar com da fissão, então tem uma giradinha Eu vou dançar com da fissão, então tem uma giradinha Eu vou dançar com da fissão, então tem uma giradinha Então tem uma giradinha, então tem uma giradinha Vem se mexer, sacudilha 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 Irei dançar com o Dididinho no comando E o Diditoninha detonar Aniversário do Rogério, pra ver Rogério No Tupinambá, o Museu Altar Milaborante E agora vai subir, 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 subir Com o cenário futurístico A galera que sagrou O Dididinho e o Tupinambá O santo pra derrubar Com o Didinho mesmo O rapazitava novo É o novo Tupinambá Vem me terra É o novo Vem me terra Eu sou Tupinambá Wesley Dinho e Toninho Eles estão de tudo Superfopi É o sucesso do águia Chegou para ficar É o novo Vem me terra Vem o aguete fogo a detomar Doce doce Está de volta O águia O verdadeiro show de som Superfopi Que a gica Tocando seu coração Sempre em mão frente Na frente Superfopi Tocando seu coração Tocando seu coração Tocando seu coração Bora já podendo Toma! Bora vai gol! A inovação do Pará Pra fazer você dançar É um brilhante que agora vai tocar DJ Lizinho no comando É a gente da condição Tocando pra você é um brilhante, meu irmão Nessa festa eu bebo todas O atitude vai rolar Agora, né? Canal Fria Mix CDs A magia está no ar Pelo fogo na arena Um cavalo é Agora pai e filha do seno Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Outra gente no chapé Chapacha tá na área Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de filhão Gosto de rodeio Mas gosto de colomão DJ DJ Radio Hit it Gordo e Dinho Pressão Assim, ó Ana Carolina E o Felipe Fideira E tá chegando aniversário dela E quem vai tocar pra ela Gordo e Dinho Pressão Isso foi um pedido do chefe Gordo e Dinho Pressão Agora Dinho Zinho Amigo Lobão, parabéns pra você Os potentes do Brega Feliz aniversário Quem manda eu a ler Acha o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Menino, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Aí gosta do homem, amor Menino, eu te amo Vou virar o mundo mais amor Vou ver você Menino, eu te amo Te amo Que tal, que tal, que tal Você pensou que ficando assim Com bondade em mim Tudo bem Mas diz que é tão superficial Acho que até é normal O areio Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me ligar Eu vou te ensinar por quê Os garotas choram mais Quando sonhos se diz Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta por quê Os garotas choram Meu amigo Nilcinho tá apaixonado de... Você não sabe mal É um beijo por segundo Na água da dignidade E usa e deixa pra trás Diz que garotas choram demais DJ Nenê DJ André A água da dignidade Jack Quero teu carinho, quero teu calor Eu sou sozinho, querendo teu amor Não me deixe assim, eu não tô numa boa Tem pena de mim, não me deixe ator Vai, amor, diz o que anda acontecendo Olha, amor, pouco a pouco eu estou morrendo Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Yeah! No, 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 no... No, 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 no... No!